Você não precisa viajar até os Estados Unidos para comprar aquelas roupas da Disneylandia credencial, aquela coisa bonita de lá. É produzido aqui e a Todaba vende para você. Veja só, moletom por 2.500 cruzeiros. As estampas Walt Disney são autorizadas mesmo. Olha só o Mickey, 2.500 cada moletom. Calça de moletom também 2.500. Aqui mais barato ainda, veja só. Short saia por 700 cruzeiros e tem aqui o Mickey no canto. Bermuda por 700, camiseta 700. Olha só a estampa, 700, tudo infantil aqui. 700, 700, 700 e esse vestidinho também 700 cruzeiros. Aqui em piquê, camiseta de manga longa, polo por mil cruzeiros. Infantil, mil, mil, essa aqui também mil, tudo aqui mil. Essa aqui é adulto, tremenda berlondona por mil cruzeiros. Olha a camiseta aqui, mil cruzeiros, mil cruzeiros. Veja só, uma estampa mais bonita que a outra é tudo Walt Disney credenciado. A Todaba vende pra você neste fim de semana e só neste fim de semana, lá em Alphaville. Entradas pelos portões 1 e 3. Todaba tem pra você também, olha só. Aqui a mini saia, melhor, uma saia em jeans por 1.500 cruzeiros. Essa daqui em jeans, uma jaquetinha com detalhe enveludo na gola por 1.700 cruzeiros. E essas peças, 1.200. Veja só, 1.200. Tudo isso 100% algodão. É um produto feito no Brasil para o mercado europeu e mercado americano. Tudo com etiqueta em inglês ou então em alemão ou francês. Aqui, 1.200 cada peça dessa. Portanto, não perca Todaba, calçada das Azaleias, número 2, calçada das Magnólias, número 60. Fica no centro comercial de Alphaville. Entradas pelos portões 1 e 3. Anote o telefone. Só vale para este fim de semana, domingo, das 9 às 17. Ah, você não esqueça, não precisa viajar para comprar. Compra aqui mesmo.